Tcharam! Lindeza! Sim, a maquiagem aqui já era, né? Mas o nosso vídeo de hoje, ele pede isso. É legal que vocês vejam como é que realmente fica a maquiagem depois de um tempo. Esse foi um tutorial que eu gravei, eu comecei a gravar umas 3 da tarde. São quase 11, 10 e meia da noite. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre limpeza correta. Como remover a maquiagem de uma maneira eficiente, de uma maneira correta. Porque felizmente hoje em dia a gente tem bons protetores solares, que são resistentes a suor, que são resistentes a umidade. Enfim, daqueles que realmente não saem da pele. E da mesma forma tem os BB Creams, especialmente os asiáticos, e maquiagens pesadas. Que, gente, um sabonetinho facial não faz nem cócega. E apesar das maquiagens hoje, gente, terem princípios cosméticos, de cuidar da pele, oferecerem isso, não significa que você tem que deixá-la mais ou menos. Não, tem que limpar e muito bem, porque elas são muito mais resistentes do que a 5, do que a 10 anos. E o que eu percebo é que aqui no ocidente, a gente ainda tá muito atrasado em relação à cosmética. Quando eu fui pro Japão e pra Coreia, eu aprendi muita coisa que eu vou dividir com vocês nesse vídeo. E hoje a gente vai falar de double cleansing. O que que é isso? É dupla limpeza. A gente vai usar. Não me chamem de louca. Óleo de limpeza facial. Sim, eu tenho pele oleosa. Vocês estão vendo que eu tenho pele oleosa. Mas, gente, só o óleo de limpeza remove profundamente qualquer resquício de sujeira, de maquiagem, de protetor resistente só. Os outros vão remover? Vão, mas não da mesma forma. Sim, foi uma revelação na minha vida. Tem dado muito certo. Eu tenho alguns que eu vou deixar no blog. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho usado mais, que é especialmente pra pele oleosa, pra limpeza de poros. O óleo, ele pode servir, aliás, ele serve pra todos os tipos de pele. Realmente tá transformando a minha pele. Então a gente vai aplicar o óleo. Eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. E na sequência a gente vai passar o sabonete. Eu trouxe lá do Japão. Os sabonetes fazem bastante espuma, mas aí o sabonete pode ser qualquer um voltado pra sua pele que tem aqui no Brasil. Mas hoje eu quero que vocês entendam o poder do óleo na limpeza facial. E vamos também remover batom resistente e máscara de cílios à prova d'água, que muita gente falou Ai, colossal, Maybelline, eu amo, mas meu cílio tá caindo. Eu posso passar o que for que não sai. A gente também vai falar de demaquilante de fase. Basicamente, com a pele do jeito que tá, do jeito que tiver, você vai aplicar o óleo. Então você aplica na mão. É estranho porque ele escorre muito, então às vezes você passa na ponta dos dedos, ele vai escorrer tudo. Então aplica na palma da mão mesmo. E aí eu venho pegando com alguns dedos e aplicando no rosto. E vou aplicando. Ele vai dar uma esquentadinha, é natural. Mas aí você aproveita isso, isso é muito bom. Vai fazendo uma massagem na pele, sempre em movimentos ascendentes. No pescoço também, porque muitas vezes a gente não limpa corretamente a maquiagem do pescoço. Então vá na pele toda. Eu costumo evitar, gente, os olhos. Os olhos, sim, tem... Os... Ó... Óleos. Tem óleos que servem pros olhos. Mas nesse caso, como eu tô usando um com princípios pra limpeza de poros, eles têm certas coisas que eu não quero pôr no meu olho. Até isso eu vou deixar lá no blog também. Eu prefiro pros olhos usar demaquilante de olhos. Os olhos, usar demaquilante de olhos. E os lábios fica a seu critério. Pode tanto passar o óleo ou o demaquilante bifásico. Então vamos lá. Passou no rosto todo, o que você vai fazer agora? Você vai enxaguar. Quanto mais morninha a água tiver, não quer dizer que ela precisa ser quente. Morna. Se ela tiver morna, melhor. Ele vai sair de uma forma mais rápida. Mas esses olhos, eles têm emulsificantes. Então não é óleo puro, não é óleo mineral, não é óleo de cozinha, não é azeite. Não é nada disso, gente. Ele é feito pra isso. E ele tem alguns ativos na composição, especialmente feitos pra você conseguir remover com facilidade. Eu, por exemplo, não tenho água morna na torneira do meu banheiro. Eu uso água fria mesmo. Ou às vezes no banho eu passo ele e entro no banho e enxago no banho. Então você vai limpar. Você vai ver que quanto mais puro o óleo for, quanto melhor ele for, na minha opinião, fica esbranquiçado. Então é como se saíssem umas cracas mesmo esbranquiçadas do seu rosto. No meu caso, eu uso também a esponjinha pra ajudar a remover. Então vai com mais facilidade. E na sequência, com o rosto assim, úmido mesmo, eu aplico o sabonete. Pode ser uma espuma facial, um sabonete facial, o que você tiver em casa. Esse passo, na minha opinião, é o que você pode realmente adaptar com qualquer coisa da farmácia, desde que seja pro seu tipo de pele. Uma coisa que eu sinto que é maravilhoso, a maciez da pele. Eu não sinto com mais nada. Posso passar quantos cremes forem no rosto. Não dá a maciez que o óleo dá. O toque é maravilhoso. E eu sinto assim, que eu vou dormir e não acordo mais oleosa. Muito pelo contrário. Parece que a pele tá mais equilibrada. Ai, mas chega de ficar falando com o rosto oleoso. Peraí que eu vou dar um jeito nisso. Ah, agora sim, né gente? Olha só. A questão da maquiagem dos olhos, que muitas aí brigam, brigam, que não conseguem tirar a máscara de cílios à prova d'água. Gente, pra mim, é um ritual de sempre, porque eu só uso máscara de cílios à prova d'água, apesar de não dever, porque elas são muito pesadas. Então, pra isso eu uso demaquilante bifásico. Tô usando no vídeo o da L'Oreal, mas o do Boticário também. Eu gosto bastante. E eles, apesar de serem bifásicos, ou seja, eles são uma solução aquosa, líquido, com uma parte oleosa. Só o óleo consegue fazer a limpeza pesada, é o que eu falei pra vocês. Então passa, chacoalha bem pra misturar os dois lados, põe no algodão e aplica no olho com movimento suave. Gente, não vai fazer uma esfregação do seu olho. E, gente, a velha história é da paciência. Eu passo lá uma vez, eu deixo amolecendo, já vou passando do outro lado e vou revezando. Aí eu gosto de passar bastante água, quando já tá quase pronto, se precisar, eu vou lá e retoco, pego um algodãozinho novo, faço tudo de novo. E na hora do sabonete, já passo em cima tudo de novo, daí sai, olha. Não fica aquele pretinho aqui embaixo. E olha que a quantidade de maquiagem que eu tava não era brincadeira. Os cílios postiços, vocês viram, eu só puxo do cantinho, sempre do cantinho de fora pra dentro, com delicadeza, né, gente? Que às vezes puxam o seu junto, acontece. Mas tudo bem. Agora vocês já entendem mais ou menos como eu faço. Mas o do olho, gente, é dedicação, é paciência e é um bom demaquilante bifásico, porque realmente ele consegue fazer a limpeza pesada. Então a gente tirou realmente, fez a limpeza pesada com o óleo de limpeza facial, depois com sabonete, bastante espuma. E a esponjinha também, gente, ajuda a remover as células mortas. Isso é muito importante, essa renovação que a gente faz na pele. E também uma boa esfoliação pra você, como eu, tem muitos cravos. É importante fazer isso também. Esse tipo de esponjinha é fácil de encontrar, ela é uma buchinha natural, vegetal. E você troca ela, eu costumo trocar a cada um mês, porque eu uso de manhã e de noite, então é aquela coisa. E é sempre importante você limpar bem ela e deixar, assim, esmaga, esmaga, esmaga pra tirar toda a umidade, e deixar secando num lugar bem sequinho, pra secar bem e não juntar fungos. Se viu que juntou fungos, que tem alguns pontos verdinhos, pretinhos, joga fora, compra outro. Daqui pra frente eu faço uma rotinazinha, que eu vou fazer vídeo pra vocês de cuidados noturnos. Também marquei dermatologista, então, que ela me falar, eu já conto pra vocês. E a gente faz, então, um vídeo atualizado dos cuidados da noite, que eu sei que vocês estão querendo, mas é que realmente a gente tá esperando ir na Dermato, que assim eu consigo falar o que eu vim usando nos últimos tempos e o que ela me recomendou. Pra quem tá querendo, ai, onde eu compro e tal, não sei o que lá, lá no blog tem as lojinhas que eu conheço, vendedor no ebay que tem esse tipo de produto. A MAC tem óleo de limpeza facial, é fácil de encontrar, qualquer loja da MAC tem. Tem a versão travel size, que eu deixei no blog também foto, e tem a versão maior, então aqui no Brasil, que eu saiba, tem na MAC. E que vocês entendam que realmente a limpeza é muito, muito, muito importante. Sabe, se a sua pele não estiver extremamente limpa, nada de cosmético que você vai passar depois vai penetrar tão bem. Entendeu? Então se você quer que seu creme faça efeito, sua pele tem que estar muito limpa, seus poros tem que estar muito limpos, as células mortas tem que ter ido embora, senão não acontece quase nada. Vai melhorar? Vai. Mas aí não vai atingir o máximo da performance, por melhor que seja o creme. Hum? Entendeu? Eu, pelo menos, mesmo quando eu não tô maquiada, eu uso óleo de manhã quando eu acordo, pra remover o cebinho facial. Os meninos também podem fazer essa rotina de double cleansing, sim. Reduzir minhas espinhas, eu sinto que os meus poros estão um pouquinho melhores, os cravos não estão aparecendo tanto. Resolver o problema não vai resolver, porque eu nasci com esse tipo de pele, então morrerei com esse tipo de pele, mas dá pra controlar alguma coisa, e essa é uma rotina que tem me ajudado muito, até minha pele parece mais clarinha e mais uniforme. Um beijo no seu coração de cara lavada, e eu te vejo no próximo vídeo. Adorei rodar.